Vem, morena, ouvir comigo essa cantiga Sair por essa vida aventureira Tenta atuar teu trago na viola Pra ver você mais feliz Escuto o trem de ferro, alegre a curta Na reta da chegada pra descansar No coração sereno da toada Bem querer Tanta saudade eu já senti Morena, mas por coisa tão bonita Da vida nunca vou me arrepender Morena, ouvir comigo essa cantiga Sair por essa vida aventureira Tenta atuar teu trago na viola Pra ver você mais feliz Escuto o trem de ferro, alegre a cantar Na reta da chegada pra descansar No coração sereno da toada Bem querer Tanta saudade eu já senti Morena, mas por coisa tão bonita Da vida nunca vou me arrepender Morena, mais por coisa tão bonita Vem... Morena, morena Ah, vem, moreno, rio essa cantiga Saindo nessa vida aventura Pra cantar uma viola Pra ver você mais feliz Escuta o trem de ferro, alegre, cantar Na reta, na chegada Pra descansar no coração Serei tatuada Bem querendo